Olá turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje vamos falar de sistema de numeração decimal e centenas. Vamos ver centenas exatas, números até 500 e vamos ver também o nosso sistema monetário. Vamos lá. Bom, vocês já devem conhecer o material dourado, que é esse material aqui feito por uma médica, onde a gente de forma prática é muito mais fácil aprender as continhas de adição, divisão, subtração, multiplicação. Então é muito legal se vocês estiverem aí em casa, tá bom? Vamos relembrar aqui o sistema de numeração decimal. A gente já viu que 10 unidades, ou seja, 10 cubinhos desse forma uma dezena. Então uma dezena é igual a 10 unidades que forma essa coluna aqui, essa barrinha. Então vamos ver ali a representação do número 35. Se eu sei que ali 30 são 3 dezenas, então eu tenho 3 barrinhas, não é? Porque cada barrinha tem 10 unidades e representa cada uma uma dezena. Então se eu tenho no número 35, eu tenho 3 dezenas e 5 unidades, que forma 35. Então eu tenho 3 barrinhas mais 5 cubinhos, 35. E veja como surgiu ali a centena. Se 10 unidades e cubinhos formam uma barrinha, que é uma dezena, então 10 dezenas, que são 10 barrinhas, formam uma centena. Porque 10 vezes 10 eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então 10 dezenas formam uma centena. E no material dourado forma aquela placa ali. E uma centena são 100 unidades. Relembrou aí? Então vamos ver. Então temos aqui uma plaquinha, essa plaquinha representa quanto? Uma centena. E temos uma barrinha que representa uma dezena. Temos um cubinho que representa uma unidade. Então temos o que aí? Uma centena, uma dezena e uma unidade. Como é que a gente lê isso aí? 111, porque eu tenho uma centena, uma dezena e uma unidade. 111. Uma dezena com unidade não forma 11? Então, 111. Certinho aí? E aqui eu tenho uma plaquinha de uma centena, uma barrinha de uma dezena e temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então ali, ó, uma centena, uma dezena e 5 unidades. Como é que eu lê isso aqui? E 115, porque eu tenho aqui, ó, 10 mais 5, 15. Com 100, 115, ok? Outro exemplo. Tem uma centena, 1, 2, 3 dezenas e 1, 2, 3, 4 unidades. Uma centena, 3 dezenas, 4 unidades. Como é que eu leio? 134. E esses aqui? Bom, parece grande, né? Mas também é simples. Ou seja, uma centena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Veja que eu só posso formar uma barrinha quando eu completo 10 unidades, sabe? Só tem 8. Então eu leio 168. Tudo certinho aí? Entendeu, né? Vamos agora fazer uma atividade para ver se vocês entenderam bem. Temos aqui, ó, o material dourado, as plaquinhas, as barrinhas, os cubinhos. Então vocês vão olhar quantas plaquinhas, quantos cubinhos, quantas barrinhas e completar aí. Quantas centenas, dezenas, unidades, como se lê e aqui em números, tá? Então façam aí, pausem o vídeo, façam com calma e muita atenção e a gente volta para conferir, tá bom? E aí, vocês já fizeram? Vamos conferir, tá bom? Então temos aqui 100, porque é uma centena, 20, porque são duas dezenas e quatro unidades. Então uma centena, duas dezenas e quatro unidades. Como é que se lê? 124, certinho aí? E aqui temos 100, que é de uma centena e 30, porque são três dezenas. Então uma centena, três dezenas, nenhuma unidade, zero. Como se lê isso? 130. E aqui temos uma centena, que é 100, quatro dezenas, que é 40 e uma unidade. Uma centena, quatro dezenas, uma unidade. Como é que a gente lê isso aí? 141. Acertaram aí? Acho que sim, hein? Centenas exatas. Quando a gente pega sempre de 100 em 100, nós temos centenas exatas. Por quê? Não tem nenhum número quebradinho, um 5, um 3. É sempre terminado em 0, 0. Então aqui, uma placa, 100 unidades, que é uma centena. Duas plaquinhas, duas centenas, ou seja, 200 unidades. E aqui, três plaquinhas, três centenas, que são 300 unidades. Então eu tenho 100, 200 e 300. Certinho aí? E assim sucessivamente. 400, 500, é só aumentando mais uma plaquinha, que a gente tem mais uma centena. Números até 500. Aqui, as centenas já não são exatas. Veja que não termina em 0, 0. Agora, temos outros números ali, depois da centena. Temos outras dezenas e unidades. Então aqui, por exemplo, temos três centenas e três dezenas. Então eu tenho 330. Aqui são apenas exemplos, mas existem outros números também, até chegar a 500. Que 500 já é uma centena exata. Então aqui, temos quatro centenas, duas dezenas e oito unidades. 4, 128. Aqui, quatro centenas, oito dezenas e nove unidades, que formam 489. Certo? Então vamos fazer uma atividade para ver se vocês compreenderam bem. Ligue aí essas duas colunas e escreva ali ao lado. E a gente já volta para conferir, certinho? Vamos ver como ficou. Então, uma centena é 100. Escreve como ali, 100, 1, 0, 0. Duas centenas, representa quanto? 200. Ali temos 200. Três centenas, representa quanto? 300. Temos ali, 300, 300. Quatro centenas, 400. Como fica ali? Então, cinco centenas, 500. Que fica daquela forma. Certinho aí? Acertaram, hein? Vamos ver agora um pouquinho do nosso sistema monetário. Quando estamos falando de sistema monetário, estamos falando de dinheiro. O dinheiro do nosso país. Cada país tem o seu sistema monetário. As nossas moedas, o nosso dinheiro aqui não é igual dos outros países. Apesar de que alguns países têm a moeda igual, mas o nosso não. O real é o dinheiro que nós utilizamos aqui no Brasil. A gente fala lá, mamãe, me dá um real para comprar um doce, não é? Então, é o real que a gente utiliza aqui. É o nome do nosso dinheiro. O dinheiro, ele pode ser feito de papel, que são chamados de cédulas. E também de metal, que chamamos de moedas. Vocês devem ganhar muitas moedinhas dos seus pais, não é? Das pessoas. O real é representado por esse símbolo aqui, R, cifrão. Aquela letrinha aí, o S, cortadinho, chama cifrão. E quando nós estamos falando de real, que é a nossa moeda, o nosso dinheiro, tem que ter aquele R na frente. O R maiúsculo, tá bom? Então, aqui, esse é o nosso dinheiro. Que circula aqui, que a gente usa para comprar produtos, para comprar doce, para comprar coisas que a gente precisa. Comprar roupa, vender. Quando a gente vende alguma coisa, alguém paga para a gente com esse dinheiro. Essas aqui são o que chamamos de cédulas, porque é feito de papel. E essas daqui são as moedas, que é feita de metal. Então, temos, ó, cédula de 100 reais, de 10 reais, 50 reais, 5 reais, 20 reais e 2 reais. As moedas, nós temos de 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo, que quase não circula. Mas a gente pode ver por aí. Então, como vocês já sabem fazer continhas de somar, de subtrair, de multiplicar, de dividir, da mesma forma vocês vão trabalhar com o dinheiro. Então, se eu tenho 2 reais e eu vou comprar um doce de 1 real, com quanto eu fico? O quanto sobra? Se eu tenho 2, vou gastar 1, eu fico com 1. Entenderam? A gente trabalha com o dinheiro da mesma forma que a gente trabalha com outras continhas. Conclusão. Hoje nós vimos o sistema de numeração decimal com a centena. Vimos lá, com o material dourado, que uma centena são 100 unidades ou 10 dezenas. Vimos que 10 unidades formam uma dezena. Então, vimos as centenas exatas, como é esse negócio de centenas exatas. Quando temos de 100 em 100, temos sempre centenas exatas. 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. Vimos os números até 500. Vimos que não existem só as centenas exatas, mas tem as centenas com dezenas em unidades. E vimos o sistema monetário, que é o que? O nosso dinheiro. Aqui no Brasil, nós utilizamos o dinheiro, a moeda chamada real. Que tem as cédulas, que é de papel, e as moedas, que são feitas de metal. Nossa aulinha foi baseada nesse livro aí. Eu gosto mais da Editora Ibex. Espero que vocês tenham aprendido e continuem praticando bastante aí em casa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.